O que a Bahia, Rio de Janeiro, Amazônia tem em comum? Com certeza muito sabor e grandes atrações turísticas. Isto é o que pode ser mostrado aqui durante três dias no centro de Miami no evento The Taste of Brasil no Hotel Intercontinental. O objetivo foi alcançado. O evento atraiu muita gente do trade turístico, operadores e agentes de turismo de todo o sul da Flórida que puderam comparecer e manter contatos com os representantes da Bahia, do Rio de Janeiro e do Amazonas com a finalidade de despertar o interesse para que incluam estes três destinos na venda dos seus pacotes de turismo. Na sexta-feira, no dia de abertura do festival, teve um evento voltado com as agências de turismo para proporcionar exatamente um network, um relacionamento entre os representantes do Estado e as agências e operadores. E algumas agências que têm um foco para o golfe se interessaram muito no contato com vocês, né? Você sabe que foi também um dos pontos mais positivos deste evento? Porque nós precisamos diversificar. A Bahia é um estado muito grande. A Bahia tem 13 regiões turísticas e bastante ricas. A Bahia tem os quatro melhores campos de golfe do Brasil. E eu mesmo, particularmente, sonhava em a gente estar fazendo um evento de golfe ou estar se relacionando com um empresário que cuida deste segmento. E foi um contato, assim, muito interessante. Ele está fascinado pela Bahia. Ele vai conhecer o nosso estado. Vamos preparar um roteiro para que ele conheça estes campos que nós oferecemos na Bahia. E, com certeza, vai ter business nesse contato, nesse network. O roteiro integrado Bahia, Rio e Manaus, o Amazonas, já é uma realidade no Brasil. Nós já participamos de várias feiras levando essa mensagem. E agora, começando o primeiro país aqui nos Estados Unidos, em Miami, com esse evento. Foi um sucesso. E esperamos fazer disso aqui algo contínuo, né? Já trabalhando ano que vem em Nova Iorque também. Quem sabe outros estados do mercado americano. O que é que tem de comum entre essas três regiões para você apresentar para um mercado como esse? Quando o Brasil vai disputar um destino com os outros países no mundo, uma feira internacional, sempre fica aquela lacuna. Ou tem floresta, ou não tem mar. Aliás, tem mar, não tem floresta. Então, nós resolvemos juntar, fazer com que o turista possa entrar via Rio ou Bahia ou Manaus. Passa pela floresta, passa pela Bahia que tem a praia e tem aquela cultura única. Rio de Janeiro também tem sua cultura. Também tem praia. E pode sair de lá para a Europa ou para a América do Norte. Essa foi a nossa ideia quando nós montamos esse roteiro. A cultura, a floresta e a praia. Para a gente foi muito encorajador e animador ver a possibilidade de ampliação da nossa participação no turismo no Rio de Janeiro com o grupo aqui de Miami e aqui da Flórida. Eu acho que foi importante. Eu acho que é mais um papel. Reforçando que hoje o Rio como destino internacional, com grandes eventos que se aproximam do Rio de Janeiro, desde Copa do Mundo, Olimpíadas, Encontro com o Papa e ano que vem a Rio mais 20. Então, eu acho que é uma possibilidade de ampliar muito esse espaço. A comunidade aqui, inclusive, não só os americanos, mas também a comunidade brasileira aqui, que é a grande multimobilizadora. Ela vem aqui, participa, vê o material, chama um amigo, chama um amigo americano e prepara. E a gente tem condição de preparar visitas turísticas no Rio. Quem que compra mais o Rio de Janeiro hoje? São os americanos ou são os europeus? São os americanos. A destino principal é americano, depois argentinos e uma boa parte da América Latina. Mas... Antigamente eram os europeus, né? É, em parte os europeus, mas os americanos têm ido bastante. Até porque hoje em dia, do ponto de vista comercial e industrial, quer dizer, o Rio de Janeiro, falando sobre o Rio de Janeiro, não só do Brasil, mas há uma ampliação muito grande do mercado de participação, de roupa íntima, de moda, de produção mesmo, de petróleo. Então, tem grandes empresas de equipamentos, por exemplo, que estão sempre no Rio de Janeiro fazendo visita. É considerado visita turística também, né? E é claro que a ida do comércio também proporciona o turismo. E o público em geral também compareceu em massa. E o menu do festival gastronômico também foi destaque do evento. Do bobó de camarão, chinchim de galinha, caldeirada de pirarucu, tradicional pirão, a feijoada carioca. A seleção dos pratos mostrou com autenticidade as delícias de cada região. Muitos elogios ao excelente trabalho da Red Chef Débora Rosalem e a equipe AB Catering. Quando a gente quer fazer alguma coisa com a nossa cultura, a nossa maior dificuldade é o fornecedor e é adaptar os ingredientes a essa realidade daqui. Então, a gente tem alguns fornecedores que não são tantos e a gente precisa ir administrando isso e prevendo as coisas para poder fazer ordem com muita antecedência. Essa é a nossa maior dificuldade, sem dúvida. Mas a gente dá para perceber que apesar de cansada, você está com uma sensação de missão cumprida. Porque só elogios, não? Só, graças a Deus. Está muito bonito, as pessoas estão muito felizes. Acho que todo mundo engordou uns dois pounds esse final de semana. Isso me deixa um pouco em débito com as pessoas. Está todo mundo meio brigando comigo, mas vale a pena. A preparação da caldeirada do pirarucu contou com a supervisão da chefe Bianca Paz, que veio diretamente de Manaus. Eu selecionei o pirarucu porque é um peixe muito nobre da nossa região. Um peixe chegando a pesar 200 quilos. Então, é um atrativo. Todo mundo que chega lá adora. Então, eu disse, não, vou levar o pirarucu. E aí a gente fez o pirarucu. Eu escolhi fazer uma caldeirada, que é um prato bem regional, amazonense. O sabor do peixe de água doce é muito diferente. Inclusive, foi muito difícil trazer, mas a gente trouxe com todo prazer, especialmente para mostrar no evento. O Intercontinental mostrou surpresa com a receptividade do evento Taste of Brasil em Miami, que teve um movimento três vezes superior ao normal. Você nos contou o impacto desse evento, para hostar eventos como esse, para o Taste of Brasil, para o Hotel Intercontinental? Bom, primeiro, nós estamos felizes e felizes por ter esse evento. E é um sucesso tão bom. É um impacto muito positivo. Nós geramos tantas coberturas desse evento. A gente já fez três festivais, e os festivais anteriores foram no Festival da Bahia, dois anos seguidos. E esse festival foi sensacional. Esse desse ano, impressionante a quantidade de pessoas que atenderam. E eu quero agradecer a sua cooperação, a sua ajuda. E a gente está aberto para mais eventos e mais comunidade brasileira vindo para o hotel. Vamos, cada dia, crescer mais essa relação. O festival apresentou música e atrações especiais com os artistas da Esquindor Brasil. Baianas e índios deram um colorido especial ao evento. E o Clube do Choro de Miami se encarregou pelo clima bem brasileiro, com sua impecável apresentação. O evento estava completo. A música, a culinária e gente feliz. O que você acha sobre esse evento? Oh, é bonito. O food é incrível. Eu amo a banda, a música brasileira, que é sempre ótima. Eu acho que é maravilhoso. Eu sempre quis ir para o Brasil, mas nunca nunca tinha. Então, agora eles me mandam o food para mim. É maravilhoso. Mas você planeja ir para o Brasil? Eu tenho um oferecimento que foi feito, e sim, eu vou. O food é maravilhoso. Eu passei um pouco na Bahia. Eu passei um mês inteiro na Bahia, quando eu era um jovem. E a comida me lembra de aqueles dias. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito inteligente. Agora você planeja ir para o Brasil? Absolutamente.